Um quarto dos homens brasileiros, acima de 50 anos, nunca ouviu falar da hiperplasia benigna da próstata. Apesar dessa condição afetar boa parte deles nessa idade, segundo uma pesquisa encomendada pela Sociedade Brasileira de Urologia. O nome é mesmo difícil, hiperplasia prostática benigna. Mas não é só por isso que muitos homens ainda não sabem o que ele significa. Falta de atenção com a própria saúde e preconceito contribuem para que essa condição se torne mais negligenciada. É o que revela uma pesquisa encomendada pela Sociedade Brasileira de Urologia e realizada pelo Instituto Ipsos, com 500 homens. Pelo menos um quarto deles, acima de 50 anos, nunca ouviu falar da doença. Já 60% dos pesquisados creem que ela pode evoluir para um tumor, medo que não se justifica. A hiperplasia prostática benigna não evolui para o câncer. São coisas diferentes. Nunca evolui. A gente diz benigno porque não é câncer. Ela pode causar um quadro de infecção, pode causar um quadro de pedra na bexiga, pode causar uma causa de falência da bexiga, pode causar um quadro de falência renal, inclusive. A próstata é uma glândula localizada logo abaixo da bexiga dos homens. Ela é responsável por ajudar na produção do líquido que compõe o esperma. Ao longo da vida, alterações hormonais fazem com que ocorra um aumento desse órgão, o que é normal. Com isso, a uretra, canal por onde passa a urina, fica comprimida, dificultando o esvaziamento da bexiga. A atenção deve começar por volta dos 40 anos. Quais são as situações que elevam o risco? São pacientes que têm histórico familiar, alterações genéticas associadas a isso, e indivíduos afrodescendentes onde a frequência é maior relacionada a essa raça. Tudo isso aponta para uma necessidade que todo homem tem, mas que muitos ignoram. Um simples exame de toque retal ou o PSA, que mede a concentração de enzimas no sangue. Procedimentos simples, mas que podem evitar complicações. Com relação a outros exames de diagnóstico, nós podemos lançar a mão da ultrassonografia, que é um exame que avalia o trato urinário como um todo, tanto do ponto de vista dos rins, da bexiga. A próstata consegue medir de maneira mais objetiva o crescimento da próstata. Não fazer esse exame, a gente pede uma oportunidade de fazer um diagnóstico de uma doença extremamente frequente, que dependendo da idade, ela comete metade ou muito mais. Às vezes, com homens com 60, 70, 80 anos, quase 90% tem algum grau de propilasia. Obrigado. Obrigado.